tocar rapidamente o problema trabalhista. Cara, que a gente passou a reforma trabalhista, mas ela não é aplicada. Então, do mesmo jeito, a gente fica com uma insegurança jurídica. Estava até conversando isso com outros deputados, que existe uma disputa política no Tribunal Superior do Trabalho. Hoje, a presidente do TST, ela é legalista. Ela defende que, assim, é bizarro falar isso pra quem não é do direito. Essa é uma discussão de maluco, né? Mas o que ela defende? Que a lei seja cumprida. Mas como assim? Como é que você defende outra coisa, né? Pra quem não é do direito, é meio maluco. Mas é meio maluco mesmo. Hoje, a gente tem ainda o benefício de, se ela pautar essas questões controversas da reforma trabalhista, a gente tem a vantagem ali de provavelmente ter mais votos na justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, pra consolidar uma jurisprudência a favor da reforma, do texto legal que foi aprovado. Mas você realmente tem esse problema de juízes de primeira instância, e mesmo de segunda instância, falando, não, a reforma é inconstitucional, e cada juiz, às vezes as pessoas acham, não, só o Supremo pode declarar inconstitucionalidade. Não, todo juiz tem o poder de declarar inconstitucionalidade. Só que todo juiz declara inconstitucionalidade no caso concreto. O Supremo tem, é a única corte que tem o poder de declarar inconstitucionalidade de maneira abstrata, ou seja, é inconstitucional pra todos os casos. Os juízes, individualmente, não só do trabalho, de todas as outras justiças, da geral e das especializadas, tem o poder de declarar inconstitucionalidade em caso concreto. Então, vários juízes que discordaram do texto que foi aprovado, falaram, não, já que foi o texto que eu discordo, é inconstitucional. É uma briga política, é uma briga política com o judiciário, é isso? Mais ou menos? É isso, é exatamente, não é mais ou menos, não é exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, quem não teve voto na Câmara pra mudar o texto do jeito que queria, tá se utilizando do judiciário agora pra falar, ó, aprovou esse texto aí, mas não vale. Aqui, figuinhas aqui pra esse texto, aqui não tá valendo. E aí o empresário faz o quê? O cara que tá lá na ponta, tô tomando risco, então, o que ele vai fazer? Chora, vai fazer o quê? Imagina, vou falar pro seu Zé, não, seu Zé, só você recorrer pro TST, o advogado vai cobrar, vai falar, ó, me dá a sua mulher, sua esposa, sua casa, seus filhos, metade do rim. É, não, é isso aí, e a gente te vê, cara, é uma desestimulação do empreendedorismo, cara, acho absurdo isso. Problema, então, Porto de Santos, a gente consegue privatizar isso, não, a gente consegue desburocratizar, cara, é lógico, a gente já viu alguns exemplos aí, que quase o polêmio da força tava tomando ponto da administração do Porto de Santos, mas assim, o que que a gente pode fazer, cara, da sua visão? Porque esse é um ponto, cara, que a gente vai ter que atacar, pelo menos do meu ponto de vista aqui na região, e assim, não depende só de São Bernardo, não adianta falar, eu vou propor isso aqui, cara, não, é Estado e Federação que a gente vai ter que resolver isso. O grande problema disso daí é o seguinte, né, aí a gente entra na pauta política, privatizar o Porto de Santos não precisa da aprovação do Congresso Nacional, né, o Presidente da República decide, né, e o governador não pode decidir nada, o Sembré Legislativo do Estado também não, o problema é que agora o Bolsonaro, pelos seus acordos políticos, fica cada vez menos interessante ele privatizar, né, porque ele tá largando o eleitorado de classe média, quem defende privatização, ajuste fiscal e etc, pra chutar o pau da barraca e ir pro eleitorado mais pobre, ele quer o eleitorado do Lula pra ele, e tá conseguindo. É onde tem a base, é pensar em 2022, né. Exato, e pra construir essa base, ele precisa do Centrão, que gosta de cargo e gosta de Porto. E obras, e fazer obras. Exatamente. E aí o Porto de Santos fica como? Se privatizar, ele tá perdendo ali um partido inteiro, que só dois, pro projeto dele, né, de obra pública, etc, etc. Pra autorizar gasto, pra ele gastar, além da conta, sem sofrer impeachment, ele precisa de base, e pra fazer a base ele precisa dos cargos. Então, eu acho muito difícil, é puro arbítrio do presidente da República. E se a gente trouxer uma luz muito forte, falar com deputados, estaduais, federais, conseguir fazer um movimento, aí você acha que é possível, você acha que ele vai dar ignorar e fingir que não viu nada e vambora? Eu acho que vai fingir que não viu nada, porque é um movimento político dessa natureza, ele vai puxar muito voto de opinião, que é justamente o voto que o Bolsonaro tá abandonando. Reforma administrativa, passou de 2020 pra 2021. Passou pra rua. Esquece. Esquece, esquece, esquece. O Bolsonaro comprou a agenda do Centrão, o Centrão não quer reforma administrativa. Também acho que não, vai mexer muito o cargo, né, vai mexer... Centrão que é um cargo de prefeitura do interior, imagina, reforma administrativa. Pode esquecer? Esquece. Cara, outra coisa, vou aproveitar que tá acabando já, é, pacto federativo, cara, são Paulo se ferra muito nisso, cidades grandes. É, eu esqueço também ou não? Puf! Piora, piorou? O Centrão tá concentrado no Norte e no Nordeste, né? O fato de que São Paulo tem um déficit de 50 deputados é bom pra eles, imagina. São Paulo vai continuar levando de 7 a 1 sempre. Vai continuar levando, não tem, imagina, nem Bolsonaro, nem ninguém vai ter coragem de pautar um projeto que corte o número de deputados, né, da super representação dos estados do Norte e do Nordeste, imagina. Vai continuar sendo assim, o cara, o eleitor do Amapá vai continuar valendo oito vezes o que vale o eleitor de São Paulo. E o eleitor de São Paulo vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Nada, não tem o que fazer, na verdade. Não vai fazer nada. Reforma então tributária, se for que não sabe se vai sair ou não... Eu duvido muito que saia esse ano, eu acho que ano que vem pode sair, acho que ano que vem pode ser que tenha uma reforma tributária. Agora, esse ano eu acho muito difícil. A gente está à distância, é uma matéria complexa, não tem concordância de mérito, ainda não tem um acerto fino ali com o governo. Ninguém nem sabe como é a reforma tributária, todo mundo fala da reforma tributária, mas ninguém nem sabe do que está falando. Então, o debate não está maduro como estava na Previdência, por exemplo. Todo mundo já sabia o que que era, quando ia se aposentar, a gente estava fazendo conta de ano. Hoje, de reforma tributária, ninguém nem sabe qual modelo seria adotar. E as corporações já estão trabalhando por trás para tentar fazer a... Por trás, meu filho, está vindo na diagonal. Para dar um jeitinho. Não está nem pronto, meu amigo, o corporão está caindo de pau. Olha só o silêncio ensurdecedor da imprensa sobre a desoneração de folha de pagamento da imprensa e de outros setores. São 17 setores da economia que tem desoneração de folha. A imprensa é um desses setores. O Bolsonaro fez uma coisa boa, o Bolsonaro vetou a prorrogação disso, mas o Congresso quer derrubar o veto. Vê se a imprensa vai falar uma coisa disso. A imprensa só dá notícia assim. Fim da desoneração acabará com milhões de empregos. E os milhões de empregos que deixam de ser gerados por todos os setores da economia que geram emprego e renda e que pagam a conta desses 17 setores. E isso é literalmente o que a Globo não mostra. Roberto Marinho foi se encontrar com o Paulo Guedes pessoalmente para pedir para não vetar. É um lobby pesado. E os caras que tem que pressionar, não pressionam, né? Que a população tem que pressionar. Os corporações estão lá todo dia enchendo o saco, né? Mas é problema também, né? O outro problema é o seguinte. Mesmo quem tem consciência, sabe que precisa pressionar e sabe quais pautas pressionar, que já é uma exceção, exceção da população, o cara precisa trabalhar e sustentar a vida dele. Não tem como ele ficar vindo aqui para Brasília. Eu vou culpar esse cara? Coitado, o cara tá fudido. Imagina, o cara tá prestes a ser preso ali do processo trabalhista. Ele vai vir aqui fazer lobby para melhorar o ambiente de negócios. Esquece. É só as corporações que têm grana para deixar o cara lá enchendo o saco toda semana. E recebe salário para estar aqui enchendo o saco. Imagina, que vai vir um empresário aqui com um milhão de coisa para fazer na segunda-feira de manhã para lá. Tentando não quebrar, né? Tentando não quebrar. É, imagina. Uma passagem para ele, imagina, é um caixa de... É um capital de giro que é inestimável para ele. É um capital de giro que 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 é um capital de